Interrupção dos estudos de medicina, graças a bela parceria entre o UNI-BH e Mater Dei. Informações com Lauro Lopes. Com as atividades acadêmicas suspensas, o hospital vai se tornar sala de aula. O projeto pode receber até 45 alunos, todos estudantes do último período de medicina. E a ideia é a gente trazer uma vivência na saúde privada do nosso país. Então focando um pouco mais na parte da gestão médica, qual a relação com o corpo clínico. E principalmente focado nesse período de Covid-19, como a rede privada vem atendendo aos pacientes que nos procuram com Covid. E também aos pacientes que necessitam de atendimento que mesmo assim não estão infectados pelo Covid-19. A parceria entre a rede Mater Dei e o UNI-BH vai ajudar na formação dos alunos. A carga horária do estágio supervisionado pode ser usada para completar os créditos da graduação. O programa, que começa em maio, deve durar cerca de três meses. Mas é nesses momentos que a gente consegue encontrar pessoas com visão muito semelhante e com um olhar social, político, para além do curto prazo. Então certamente é uma parceria que se estenderá ao longo dos anos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o diretor médico da rede ainda destaca a importância da troca de experiências entre hospital e estudantes. É um momento que muita gente, às vezes, de 40 anos de formados ainda não viveu. Então acho que essa experiência para os alunos é muito rica. Principalmente nessa fase de Covid-19 e como o sistema de saúde tem se adaptado para atender os pacientes e também para continuar dando assistência às pessoas que não têm Covid-19, mas que procuram e necessitam do atendimento hospitalar. Muito bom!